A gente já tá cansado de saber que Resident Evil é uma franquia cheia de segredos e com uma narrativa bastante interconectada entre os jogos e as animações, não é verdade? Mas, alguns personagens são mais recheados de mistérios do que outros, como é o caso da nossa espiã oriental favorita, a Ada Wong. Já conversamos bem, né? Será que ela é oriental mesmo? E será que seu nome verdadeiro é esse mesmo? A verdade é que não temos nenhuma certeza sobre isso, pois pouquíssimo se sabe a respeito da vida da Ada antes dos eventos do Resident Evil 2. E agora, com o desenrolar dos acontecimentos de Separate Ways e do Resident Evil 4 Remake, podemos reacender algumas discussões sobre uma relação de espionagem tripla muito interessante, o envolvimento da Ada com Albert Wesker. Meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui. Fica aí que eu vou te contar como as histórias do Wesker e da Ada se conectam, qual a relação entre os dois e como isso reverbera até mesmo nos eventos do Resident Evil 5 e 6. Bom, galera, apesar da aparência oriental, a Ada é americana. E, na verdade, nem sabemos se esse é o seu nome verdadeiro mesmo. Afinal de contas, ela é uma espiã, né? Então, Ada Wong pode ser apenas um codinome. O passado e as origens dela ainda são um verdadeiro mistério. Para refrescar um pouco sua memória, a Ada aparece pela primeira vez em Resident Evil 2, trabalhando secretamente contra a corporação Umbrella. Seu objetivo era recuperar uma amostra do G-Virus, mas todos acreditavam que ela acaba morrendo ao cair no abismo do laboratório depois de ser baleada por Annette Birkin e deixando Leon desolado. Mais tarde, descobrimos que a Ada sobreviveu, recuperou a amostra do G-Virus e salvou o Leon com o famoso arremesso do lança-foguetes. Mas o que pouca gente sabe, galera, é como foi que ela escapou de Raccoon City. Ela recebeu ajuda de ninguém menos que Albert Wesker. Pois é, foi graças a ele que a Ada conseguiu escapar de Raccoon pouco antes da cidade ser destruída pelo governo americano. Inclusive, foi o Wesker que forneceu a Ada a sua arma de gancho tão icônica, a hookshot, que ela usou para pegar carona no helicóptero da misteriosa corporação para quem o Wesker trabalhava naquela época. Como ela mesma diz no final de Resident Evil Umbrella Chronicles, aquela era uma relação entre espiões que ainda duraria um bom tempo, já que ambos estavam acostumados a serem manipulados e esfaqueados pelas costas. Bom, como eu acabei de dizer, a relação profissional entre os dois já vinha desde antes de Raccoon City ser bombardeada. De um lado, o Albert Wesker sempre esteve em sua incansável manipulação para formar um caminho até a dominação global, e do outro, a Ada, que sempre foi uma peça-chave para os rivais da Umbrella, principalmente para o que viria a ser a Tricell de Resident Evil 5. A Ada também trabalhou para a organização conspiratória chamada de A Família, liderada por Derek Simons, com quem ela cortou relações depois do incidente de Raccoon City. E aqui vai mais uma curiosidade. Simons foi o responsável por arquitetar o bombardeio da cidade. O objetivo era tentar apagar os rastros das negociações com armas biológicas entre os Estados Unidos e a Umbrella. Ele ainda acabou ficando totalmente obcecado pela Ada depois de ter trabalhado com espiã algumas vezes. Bom, em 2004, aproximadamente seis anos após o incidente com o T-Virus, ela foi recrutada por uma misteriosa companhia controlada por Wesker. Seu objetivo era roubar um exemplar da plaga controladora criada por Osmund Sadler. Junto com a Ada, o Wesker enviou também Jack Krauser a fim de garantir o sucesso da missão, e ele também acabou sendo direcionado para matar o Leon depois que a Ada se recusou a fazê-lo mais de uma vez. A espiã é uma peça fundamental no sucesso e na sobrevivência do Leon durante sua missão de resgate da filha do presidente. Ela o ajuda diversas vezes, além de ter sabotado a explosão da ilha para que ele tivesse tempo de escapar de jet ski. Sem contar que, mais uma vez, e numa referência à cena clássica do final do Resident Evil 2, é com um lança-foguetes arremessado pela Ada que ele consegue por fim na batalha contra o Sadler. A situação da Ada e do Wesker depois dos eventos do Resident Evil 4 é bastante peculiar. O Wesker, a essa altura, já havia traído a Umbrella, tendo trabalhado muito tempo como um agente duplo, e a Ada também havia sido uma espiã dentro da Umbrella, mas ela também espionava a organização do Wesker e trabalhava para uma outra terceira força misteriosa, fazendo dela um agente tripla, galera. A verdade é que ninguém sabe realmente onde estão as alianças e os objetivos da Ada, exceto, talvez, em Resident Evil 6, quando a questão se torna um pouco mais pessoal. Apesar de seus esforços para atrapalhar o Wesker em conseguir uma plaga controladora, ele consegue recuperar uma delas do corpo do Jack Krauser, que havia se infectado com o parasita depois de ter se infiltrado entre os iluminados. Há uma diferença em como a Ada tenta passar a perna no Wesker no remake em relação ao original. No R4 original, ao invés de entregar uma amostra da plaga controladora para o Wesker, a Ada entrega uma amostra da plaga subordinada. Já no remake, a Ada toma controle do helicóptero e simplesmente não entrega nada para o Wesker. Ela leva a amostra com ela e até sair o remake do Resident Evil 5, a gente certamente não vai saber o que ela faz. Mas o mais provável é que ela tenha levado a amostra para a organização misteriosa para quem ela também trabalha. O final, tanto de Resident Evil 4 Remake quanto da DLC Separate Ways, também reforça a conexão entre a plaga e sua evolução criada pela Tricell, que foi utilizada na tribo Kijuju. Afinal, é com a plaga recuperada do corpo do Krauser que o Wesker consegue dar prosseguimento ao projeto Ouroboros. Bom, galera, eu costumo dizer que a Capcom está meio que recriando a linha do tempo da franquia com os remakes. Mesmo alterando alguns acontecimentos, a essência das histórias está sendo respeitada, inclusive com novos fatos e explicações de eventos que não eram tão claros nos jogos clássicos. Então, é muito provável, pra não dizer com certeza, que a gente vai ver mais detalhes sobre essa relação entre o Wesker e a Ada no remake do Resident Evil 5, por exemplo. Lembram da cena final no Separate Ways? O Wesker dando um sorrisinho e se perguntando Ah, Ada, o que eu faço com você? Pois é, com certeza ela não tá ali à toa, galera. Anota aí, a gente ainda vai ver mais treta entre esses dois. Me diz aí o que é que vocês acham. Será que a Capcom vai revelar mais alguma coisa entre os dois num próximo remake? Ou será que a gente pode ver isso já numa nova DLC do Resident Evil 4? Não sei se vocês já viram, mas eu trouxe um vídeo aqui pro canal que eu falo sobre os rumores envolvendo um novo conteúdo pro jogo. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e nos cards pra vocês conferirem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra dar uma força aqui pra gente, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu trouxer novos vídeos. E se você curtiu, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos, porque ajuda demais o meu trabalho por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!